Bom gente, ano novo se aproximando e muita gente quer realizar inúmeros desejos que não foram possíveis em 2016. Quais foram os seus? Conta pra mim, hein? Estava pensando em comprar um carro novo ou se não pensou dar um tapa e reformar a casa, enfim, viajar mais ou simplesmente pagar as dívidas que estavam vindo, estavam se enrolando ao longo dos anos. Bom, independentemente, seja qual for o seu sonho, a gente te ajuda a realizá-lo dando algumas dicas muito importantes que envolvem, sabe o que? Planejamento financeiro. Acompanha comigo. Qual é o seu sonho para 2017? Continuar minhas viagens que eu faço, que é o meu sonho. Agora em 2017, se Deus ajudar, né? E as condições também, né? E essa recessão aí mudar também, né? Da economia brasileira, comprar o meu carro novo. Desejo é o que não falta para o próximo ano. E se a grana tá curta em 2016, a ideia agora é prestar atenção nas finanças para fazer aquele pezinho de meia que deve ajudar na realização dos sonhos. E para planejar de fato, é preciso colocar tudo na ponta do lápis, principalmente os gastos fixos, como aluguel e conta de energia. Hoje em dia, existem até alguns aplicativos que auxiliam o consumidor, como este aqui, que é baixado de graça pela internet. Mas o bom e velho caderninho nunca perde a eficiência. O bom e velho caderninho, ele é muito bem-vindo, né? Pega lá um caderno, uma agenda, o que quer que seja, anote seus gastos fixos, seus gastos eventuais e tudo mais. Quanto você ganha e compare, até mesmo antes do mês começar. Mas também existem planilhas eletrônicas que você consegue fazer isso de forma mais automatizada. Existem aplicativos de graça que estão aí na internet, no smartphone, que você consegue fazer isso de maneira mais simples. Quanto ganho, quanto gasto, quanto devo poupar? Essas são as três perguntas que Camila se faz todo mês, antes de começar a anotar tudo no papel e na planilha do computador. E essa organização tem surtido efeitos tão positivos, que o caderninho do ano que vem já está preparado para receber as anotações. Eu nunca passei no vermelho, sempre passei, como se diz, no verde, né? E sempre sobrando, nunca faltando, porque sempre tive esse planejamento. Mesmo com essa crise, né? O pessoal passa no verde, não no vermelho. E para quem está na dúvida entre abrir uma conta poupança ou iniciar um consórcio, aí vai mais uma dica do especialista em finanças. Poupar é muito mais rentável do que fazer um consórcio. Por quê? Porque você foge de uma taxa de administração, então você foge de um rendimento. É claro que o consórcio tem, se o bem sobe de valor, as prestações aumentam, então você também teria que aumentar a parcela do seu depósito em poupança. Mas, acontece o seguinte, numa eventualidade, você precisa daquele dinheiro que você colocou no consórcio, quando você resolve sair dele, existe uma multa, uma penalização para você sair, então você acaba perdendo dinheiro. Tudo é possível, basta planejamento e organização.